Oi! Trouxe aqui pra vocês a minha pequena coleção de coleus, pequena por enquanto, porque tô garimpando bastante pra encontrar novas variedades, novas cores. Essa aqui é um vermelho com verde, e aí a gente pode olhar um pouquinho mais, ela tá ficando com as folhas meio rosas, misturinha com amarelo. Tem até umas folhas aqui que estão meio amarelinhas, olha lá. Sabe? Elas vão mudando de cor. Dependendo do local que ela esteja, a quantidade de sol que pega, elas vão mudando de cor. E eu amo, amo essa planta. Eu acho ela simplesmente maravilhosa, cores vibrantes, alegres. É muito linda mesmo. A variedade, então, é imensa, né? É sorte da gente quando encontra outras variedades mais bonitas, cores mais diferentes, né? Eu falo... Olha só. Que coisa mais linda essa aqui, gente. É um cobre meio rosado. Você pode ver que a parte de trás da folha é meio rosa, né? E o cobre... As folhas que ficam mais embaixo são meia verde. Mas igual eu falei da outra, dependendo do local que ela esteja, ela vai mudando de cor. Você está na sombra, ou meia sombra, ela é de uma cor. Você põe no sol, ela é outra cor. É assim. O coleus é assim. Olha que coisa mais linda, gente. Então, uma olhadinha, porque, pela graça de Deus, depois de muito tempo, muito calor, muita secura, caiu uma chuvinha. E nós e nossas plantinhas ficamos muito gratos a isso. Olha só essa aqui, pessoal. Olha só que beleza essa planta. Essa aqui é o... Olha só. A variedade, a cor. É meio rosa, com bordô, verde. É muito bonita. Olha só o detalhe da borda das folhas. picotadinha, né? É muito linda essa planta. Eu sou apaixonada nesse tipo de planta. Vibrante, alegre, feliz. Só de olhar para essa planta, a gente já fica feliz, né? Vamos lá. Tenho essa daqui, gente, essa delicadeza. Pequenininha a folha. Você pode ver o tamanho dessa folha. Essa aqui não cresce, não. Assim, não fica com as folhas grandes, igual essas. Essas aqui ficam com a folhinha pequenininha mesmo. Ela tem a folha miudinha assim. Eu comprei um vasinho, que veio três mudinhos. E aí, eu peguei e dividi em três vasinhos. Olha. Já está bem grande, bem bonitinha mesmo. Você pode ver que ela enche rápido, gente. Essa planta é muito fácil de fazer propagação. Você pega um galinho, enfia na terra, deixa na meia sombra, que dentro de dois dias ela já está... Está bonitinha também. Começa a enralizar muito rápido. Olha que coisa mais linda e delicada é essa, né? Olha, gente, isso aqui é um intrometido. É um cingônio. Que eu estou fazendo a mudinha aqui da haste. Sabe aquela haste que cresce e sobe nas árvores, sobe nos muros? Então, a minha que eu tenho aqui, eu cortei e fiz mudinha. Já está toda assim, ó, bonitinha. Viva. Cada mudinha dessa aqui é um pedaço da haste que eu plantei. Vamos ver no que que dá. Vamos ver... Como é que vai ficar daqui um tempo. Aí eu passo para essa lindeza aqui. Olha só que lindeza é essa daqui, pessoal. Olha isso. Olha essas cores. Olha esse bordado em volta da folha. Gente, é muito bonita essa planta, meu Deus. Olha só. Eu fico de boca aberta quando eu olho para essa planta. Do tanto que ela empinotiza, gente. De tanto que é bonita, gente. Olha. Não, esse bordado em volta das folhas. Essas cores vibrantes, alegres. Nos deixa felizes. Ai, nos deixa com vontade de viver a cada dia. É lindo demais. Olha que coisa mais linda. Gente, essa daqui tem uma pequena historinha. Eu passando aqui no centro da minha cidade. Tinha um senhorzinho com uma pequena banquinha de frente à loja Marisa. Aqui no centro de Goiânia. Estava lá com ela, bem tristinha, sabe? Bem tristinha mesmo a planta. Só o toquinho mesmo. Não tinha esse tanto de folhagem, não. Só tinha folhinha pequenininha mesmo, sabe? Aí eu encostei na banquinha dele. E aí ele foi, falou o preço. Falei, não, vou levar. Vou levar porque eu estou querendo fazer minha coleção. E a gente encontra essas variedades assim. A gente tem que pegar na hora. Mas eu não sabia que ela era dessa cor. Porque ela estava numa cor totalmente diferente. Ela estava com uma... Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Está vendo essas folhinhas de baixo aí, desbotadas? Deixa eu focar. Isso. Ela estava com a folha assim. Todas as folhas estavam dessa cor. Pequenininha e desbotada. Estava precisando, gente, de uma adubação, de um bom substrato, sabe? Aí eu assim mesmo eu peguei e trouxe. Aí eu plantei. Coloquei um substrato com bastante matéria orgânica. Adubei com o meu adubo orgânico que eu faço aqui na minha composteira. Gente, ela está desse jeito. Olha o tanto que cresceu e ficou bonita. Nossa, todo dia eu olhava pra essa planta e falei. Meu Deus, eu não acredito que é aquela planta, não. Não acredito que é aquela coitadinha que eu achei. Gente, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Que deixem seu like. E esperem pelo próximo vídeo. Tá bom? Que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. Beijo.